As audiências do caso Daniel, elas foram retomadas. Os depoimentos dessa ação penal aí contra a família Brites e mais quatro acusados ou de participarem da morte do jogador ou de matarem diretamente. Ontem, 25 testemunhas de defesa foram ouvidas. Nesse primeiro dia de audiência, tem hoje, tem amanhã e muito provavelmente até sexta-feira. Mas agora a coisa tá andando, tá indo rápido. As pessoas estão falando em média aí de 10 a 15 minutos. Cerca de 40 pessoas ainda devem comparecer ao fórum de São José dos Pinhais até sexta-feira. E agora, neste momento, são as testemunhas de defesa que são ouvidas. Até mãe de acusado falou nesta segunda-feira. Põe no ar. 25 testemunhas foram ouvidas no primeiro dia. A maioria chamada as testemunhas abonatórias, que normalmente traçam um perfil positivo dos réus para mostrar bons antecedentes, o que pode pesar no cálculo da sentença. A maioria dos depoimentos foi curta. Durou menos de 10 minutos. Uma das testemunhas ouvidas foi o chefe de segurança da casa noturna, onde aconteceu o aniversário de Elana Brits. Ele disse que as câmeras de segurança da casa flagraram toda a movimentação daquela noite e que as imagens foram repassadas à polícia. Durante a investigação, a civil informou que não conseguiu abrir os arquivos. O funcionário disse também que já no final da festa, por volta das 6 horas da manhã, o jogador Daniel teria importunado uma garota na frente da casa noturna. Ela não teria gostado nada e chamou três amigos para defender ela. Eles teriam partido para cima do jogador e a segurança da casa teve que intervir. O segurança disse também que o jogador Daniel teria bebido tanto que mal conseguia parar em pé. Nós precisamos ver esses vídeos, até agora nós não conseguimos ver esse vídeo, ninguém conseguiu ver esse vídeo. Esse vídeo é importante. É importante em termos, para que esclareça o que aconteceu dentro dessa casa de shows. Mas para o panorama jurídico, para a condenação dos acusados, não muda em absolutamente nada. A defesa da família Brits não quis se manifestar. Edson Brits escondeu o rosto ao chegar no Fórum de São José dos Pinhais. A esposa e a filha também entraram rápido no prédio. Lá dentro, outra mudança de postura. Os advogados tentaram impedir as imagens dos réus. Toda vez que entravam ou saíam da audiência, uma parede de advogados se formava. Nas audiências do mês passado, Edson Brits chegou a acenar para a câmera. A família também mandou beijos para as testemunhas. Os gestos foram interpretados como desrespeitosos pela família do jogador Daniel, que na época estava no fórum. Na sala de audiências, também foi ouvido o dono da moto de Edson Brits, um homem que está preso por tráfico de drogas. Ele disse que vendeu a moto para uma concessionária que repassou a um terceiro, de quem Edson Brits comprou o veículo. Os documentos nunca foram transferidos. O traficante disse não ter tido contato com Brits. Os policiais que estiveram na cena do crime também falaram. Eles responderam questões sobre o local onde o corpo foi encontrado. A tentativa da defesa seria para descaracterizar o crime de ocultação de cadáver. Ela está tentando colocar uma névoa nesse processo, para tentar desvirtuar o que realmente é importante, mas não vai conseguir. Mas nesse caso dos policiais, a autoridade que faz o levantamento do local de crime, junto com a criminalística, é o delegado de polícia, e não os policiais militares. As mães de Igor King e David William também prestaram depoimento. Elas chegaram a pedir perdão pela morte do jogador Daniel. O crime tem cinco denunciados. Edson Brits pela autoria, os três rapazes que estavam com ele na zona rural da cidade, Igor King, David William e Eduardo da Silva, por participação. O MP entende que Cristiana Brits também contribuiu. A filha Alana e amiga dela, Evelyn, foram denunciadas por outros crimes. Ao final da audiência, a juiz irá decidir quem vai a júri popular.